Sete décadas se passaram desde o lançamento do Land Rover Série 1, aquele que se tornaria o Defender em 1983. Ao longo desse tempo, a fama do utilitário passou a ser mundial, tanto que ele chegou a ser feito no Brasil entre 1997 e 2005. Imparável, o Defender era capaz de transformar qualquer um que o dirige em um durão, até mesmo a Rainha Elizabeth II, fã do utilitário. Somente o progresso parou. As exigências de segurança e evolução do mercado tiraram o clássico de linha em 2016. Bom, e hoje ele tá aqui pra ser destrinchado, tá pronto pra ser avaliado, cara. Esse inglês aqui, você não vai acreditar quem é, é o Land Rover Defender 110, é isso mesmo, cara. É o nosso teste de hoje. Não, e esse é só o começo, é o primeiro episódio de uma websérie de três EPs, cara. A gente primeiro vai testar esse velhão aqui, o Land Rover Defender 110. Depois a gente vai testar o Jeep Wrangler e, cara, pra fechar, pra acabar com tudo, a gente vai colocar os dois frente a frente. Vai ser um embate, bicho. Tyson Holyfield, Apollo Creed e Rock Balboa. Cara, não perde nada. Fica ligado porque, ó, só tá começando. Bom, revelado no fim de 2019, o novo Land Rover Defender chega por 498 mil reais. Diferente de outros mercados, onde também existem variações de duas portas e com motores a diesel, no Brasil, o novo Land Rover Defender será vendido inicialmente apenas na variante mais longa. Portanto, nada de versão movida a diesel, pelo menos por enquanto, que não deverá agradar os puristas. O novo Defender é capaz de enfrentar caminhos extremos. A plataforma de alumínio é dez vezes mais rígida que a do predecessor e o SUV é capaz de cruzar trechos alagados de até 900 milímetros, de acordo com a fabricante. Segundo a marca, esse é o SUV mais capaz do mundo. Aqui no Brasil, a gente tem o motor a gasolina, o 2.0, de 300 cavalos e 40.8 quilos de torque. Aliado a ele, o câmbio automático de oito marchas. Cara, o torque já é liberado em baixas rotações, é um negócio realmente absurdo. Mas a gente vai falar de motor mais pra frente. Tá bom? Assim, já deixo aqui de antemão que, cara, é pura força. Parafusos expostos no acabamento e muita borracha. Coisa de carro raiz, né, cara? Mas ainda tem compartimento refrigerado pra garrafas de água ou sulcos, um super teto solar panorâmico e, pra compensar o porta-malas, o Defender traz um bagageiro de alumínio ali em cima. Pra acessar, é só subir pela escada lateral. A carga dinâmica no teto permite até 168 quilos quando equipado com pneus off-road e rack de teto pra expedição. A carga estática no teto suporta até 300 quilos. Ah, as rodas são de 20 polegadas. O carro vem com espaço pra até 7 pessoas, com saída de ar, carregamento pra celular, dupla saída de ar e entrada USB pra quem vem nessa parte do carro. Pra ficar bem conectado, o novo Defender vem com um sistema de infoteirimento PIVI Pro, que pode ser acessado através de uma nova geração de touchscreen mais intuitiva e amigável. Na prática, o sistema exige menos passos pra executar tarefas frequentes, enquanto seu design atual garante respostas praticamente instantâneas. Já o sistema de navegação usa algoritmos de autoaprendizagem, capazes de otimizar a rota com mapas sempre atualizados graças à tecnologia SOTA. O Defender chega com muita tecnologia com o sistema Terrain Response 2, um ajuste automático com o qual o veículo monitora as atuais condições de dirigibilidade e seleciona sistematicamente o ambiente de terreno mais adequado. Você pode cancelar manualmente o sistema caso você queira. Pra passar pela água, o Defender veio com Weight Sensing. Sensores localizados nos retrovisores das portas dão informações gráficas em tempo real sobre a profundidade da água em relação ao veículo. O sistema avisa quando os níveis de água estão próximos da profundidade máxima de travessia de 900 milímetros. Com uma suspensão pneumática, ele consegue subir até 14,5 centímetros. Automaticamente, neste modo, o Defender ainda prepara o motor do carro, fechando as aletas da parte da frente pra não entrar água no motor. Pô, se você gosta de off-road, cara, olha, se liga só. O Defender, ele pode passar por trechos inclinados, com inclinações, na verdade, de até 45 graus. E por falar em ângulos, vamos lá, né? Os ângulos de ataque de saída desse carro. O ângulo de ataque dele é de 38 graus, o de saída é de 40. Pô, bem legal, né? Capô transparente, já ouviu falar? São câmeras, cara, espalhadas pelo carro que mostram o obstáculo. É como se o carro não tivesse carenagem. Se liga só. E a câmera 360? Você enxerga todos os ângulos do carro, parece até, cara, videogame. O motor engine, um 2.0, né? A gente já falou dele, tá combinado a uma transmissão ZF automática, que entrega força ao sistema 4x4, com diferencial central, com travamento ativo, configuração perfeita pra enfrentar todo tipo de terreno. O conjunto foi produzido pra proporcionar extrema força em situações de reboque ou fora de estrada. O novo Defender, ele passou por 62 mil testes, todos conduzidos pela engenharia, né, do fabricante e tanto, né, o chassi quanto a estrutura do carro sobreviveram, felizmente, muito bem a todas as condições extremas a que foram submetidas. Bom, e esse modelo vem com um super pacote de tecnologia embarcada pra transportar obstáculos, né? Ele tem controle de estabilidade, controle de estabilidade anti-rolagem e controle de frenagem em curvas. E outro item também que vale destacar é o monitor, né, de saída livre, que ajuda, né, auxilia os passageiros na hora de saírem do veículo. Pra mais segurança, o Defender tem ainda o monitor de tráfego em ré, né, no que que consiste, assim que o veículo detecta a presença de perigos, enfim, se aproximando dos lados, né, ele avisa, ele emite alertas sonoros e luzes também indicando a aproximação desse perigo. E ele tem ainda, né, a gente poderia ficar aqui até amanhã falando sobre o que esse veículo tem, mas ele tem também monitor de fadiga do motorista, né, que ele indica quando o condutor, ele tá sonolento e pede pra que ele avise, ele faz um aviso prévio pra que o motorista dê aquela pauzinha, pô, pra descansar, pô, de estacionar num posto de gasolina, enfim. E ele traz também um sistema, deixa eu gastar um pouquinho de inglês aqui, o Adaptative Dynamics, no que que consiste? Ele é capaz de monitorar os movimentos do veículo em até 500 vezes, cara, por segundo, e isso faz com que o Defender, né, ele reaja quase que instantaneamente a quaisquer condições de dirigibilidade ou, enfim, a imperfeições do solo, enfim, com o objetivo de gerar conforto e também mais segurança pra condutor e passageiros. É mole ou quer mais, meu amigo? Mas agora, e se o Defender é tudo isso que a gente mostrou aqui na cidade? Imagina num circuito off-road, e concorrente pra isso ele tem, é o novo Wrangler. Aliás, só lembrando, o nosso próximo teste por aqui é com ele. E o comparativo, que é o terceiro episódio da nossa websérie. Quem será que vai se dar melhor nessa luta? Tyson e Holyfield. Fica ligado que você vai saber. Então, cara, e você quer mais fora de estrada? Então, olha só, se liga só nesses dois vídeos aqui que eu separei. Tem desafio off-road com o Volks Amarok e o novo Jeep Renegade Moab. É só clicar nos botões que estão na tela. Galera, por enquanto, é isso. Valeu pela companhia, um abraço, até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!